Olha, eu estou muito mais forte, sabia? Eu vou te contar o segredo. Minha mãe comprou uma vitamina pra mim, mas não é qualquer vitamina não. É a Lavitan. Ela é super completa e tem tudo que a criança precisa. Não tem gosto de remédio não. Tem gosto de chiclete de maçã. É demais, né? Compre a Lavitan pro seu filho ou pra sua filha. Tem a farmácia mais próxima da sua casa.